Eu estou voltando aqui da corrida da Polícia Militar, finalizei ali mais 5 quilômetros, mas passando por aqui, esse aqui é o local onde funcionava antes o Cassino Caxiense. E uma das propostas que eu tenho enquanto candidato a vereador é exatamente a construção de um teatro municipal para a cidade de Caxias. E esse aqui pode ser sim o lugar onde esse teatro municipal pode ser construído. O teatro a gente sabe que é o lugar onde as pessoas podem fazer as suas apresentações culturais, grandes espetáculos podem ser encenados num teatro municipal, mas também é um espaço educativo, cultural, de identificação de uma cultura, de criação de uma cultura local na cidade de Caxias. Então, essa proposta, a minha sugestão é de que o teatro municipal seja construído exatamente aqui, nessa área onde antes funcionava o Cassino Caxiense. Acredito que com linhas modernas, com linhas, inclusive com espaços ainda maiores, esse aqui pensado, inclusive espaços pensados para oficinas, entre outros lugares, e outros lugares, acredito que esse aqui seja o melhor lugar para abrigar o teatro municipal de Caxias. Então, essa é uma das propostas que tenho enquanto candidato a vereador na cidade de Caxias. Vamos juntos! É minha força! É minha força!